Música Esse dispositivo aqui ele é funcional, tá bom? A sirene e o míssel Fala galerinha, sou eu mesmo, o ninja do iSoft Mais conhecido como matador de onça, né? É a verdade, não minto Jogo de hoje, Estados Unidos contra Arábia Eu joguei aí na equipe da Arábia Saudita, né? Tínhamos uma missão A missão era achar essas peças que estavam espalhadas para montar e detonar o míssel Jogo realizado no Parque Aquático WW Vamos pro jogo Fala galerinha, estamos aqui hoje no Parque Aquático WW Não vou nem tentar falar o nome Vocês já sabem o que é que deu dói É a última vez, né? Ah, eu vou saber falar isso What's a wild? Não, não, pô What's a wild? What's a wild? What's a wild? What's a wild? Não, what's a wild What's a wild? 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 Galera, cada dia que passa as mulheres vêm roubando a cena Vamos lá falar com as mulheres agora O que elas falam Qual a expectativa do jogo de hoje? Ah, uma ansiedade 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 Ansiedade? Mais uma mulher aqui As mulheres vêm roubando a cena do Airsoft Qual a expectativa do jogo de hoje? Matar e vencer a missão É isso aí Granada Fala, tu Preparado Afiado Granadinha Brinquedo do cara A expectativa pro jogo de hoje? Vamos amassar É isso aí Esse é baixo Eles estão aqui na frente Vocês duas vão ter aqui Até aqui olhando pra lá A gente vai dar a volta pela esquerda aqui Encosta no muro Vocês Bora descer Eles vêm Tem um caminho na tua frente Na tua esquerda, Jogami Aqui, ó Cuidado na esquerda Tem um caminho na esquerda Olha, esse é o que eu fiz Nesse momento aí Achamos uma peça do míssil Uma delas Tem um caminho na frente Vamos montar um tempo aqui Vamos montar um tempo aqui Quatro de vocês Quatro de vocês vão ficar aqui A gente vai ficar de filhão Olha, pessoal Tem mais um objetivo aqui, ó Vai pegar uma aqui na casa Música A outra É O tipo... ... Não tem descanso, não tem descanso. Já para a espada, já para a espada, pode falar. Já para a espada, já para a espada. Já para a espada, já para a espada. E aí 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 Vou lá aí, vai avançar aí Tocou dois aqui, tá tranquilo aqui Nesse momento aí, conseguimos eliminar dois inimigos Chegou mais outro? Chama geral agora O que vai ter que fazer ali, tá aí? Vamos dois fazer na frente, dois à esquerda Pode ter mais outro aqui Pegamos três inimigos por aí Pegamos três inimigos por aí Pegamos Vamos pra lá Tem que virar que a gente foi pra ali Estou com a equipe aqui, do lado do cavalo já Do lado do cavalo Então, vou chegar atrás e não sei, não sei se você não, tá vendo? Estou te vendo Era pra ele ficar até aqui, porque o inimigo está aqui na frente Então, não estou aqui Não é aqui não? Não, está lá, não estou aqui na frente Não é aqui, não é? Não é aqui, não é? Não é aqui, não é aqui, não é? Está à direita, não é? É, não é aqui Não, só que do início pra lá pode ter inimigo também Não é aqui, não é aqui Nesse momento Joguei uma granada no inimigo E não morreu com a granada? Parabéns, jogador Parabéns, parabéns Tranquilo, tranquilo Vai aparecer Vai aparecer no vídeo tomando parabéns Parabéns mesmo Vem, 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 jogador Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem 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 Morte! 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 Foi mal, mano! Tu me machucou, mano? Foi mal! Pedi desculpa aí pro cara, porque o disparo dele foi o primeiro que o meu. Eu acabei atirando nele, tava com o dedo no gatilho. Morte! Bora! Calma aí! Calma aí, Hans! Vamos passar, Hans! Ai, Tô, segura aí, Hans! Hans! Segura, Hans! Segura, Hans! Segura, segura! Calma aí, calma! Pai, agora sim! Tira! Tira, tira! Vai, vamos! Vai, tira! Tira! Tira, tira! Tira, tira, tira! Não dá pra mim pra você Não dá pra mim pra você É porra É isso aí Porra Porra Parabéns porra Sarapá 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 Porra Obrigado filho Missão dada é missão cumprida porra Obrigado caralho O que é 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 que é